Aqui ó, ó que beleza, ó que beleza, dando talento aqui um banhitosa, já separei o strass aqui ó, vai colocar Aqui tem produção, a produção também é animada Ó, é aquele cortinho militar, sabe Claudinho? Eu não posso falar aqui o corte que ele vai fazer Eu não posso falar, mas deixa pros bastidores Oi gente, tudo bem? Tá aqui na minha segunda casa, esse BT que eu amo muito aqui Um dia lindo por aqui, gente, tô muito animada hoje, vou gravar no estúdio 8 E vamos lá, vamos começar, vamos que vamos que hoje tem muito mais Tchau 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 Tchau